um grande surpresa e sabe o que é uma grande surpresa que hoje pokémon foi lançado o otávio já tem a sua história conta pra gente otávio vou contar depois da abertura do rolê drinks que hoje faremos um eu não sei o nome ainda é o drink pokémon go pokémon go acabei de apagar o pokémon go porque eu tava vindo pra cá no uber e eu tava tentando pegar o bichinho e eu não conseguia e daí eu tava com o celular erguido assim e o uber falou pra mim ó você tá me filmando você ficou com o estranjismo com medo foi lá bad me senti indelicado assim eita isso aqui vai me levar pra situações que eu não podia falar assim ó mano tô pegando um pokémon aqui você acha que eu quero te dar uma porrada e você vai tomar no seu cu irmão pegar pokémon o caralho eu instalei agora aí eu fui comprar os ingredientes pro rolê gourmet e já tava empolgado que eu ia passar na rua lá tinha os pokémon que tem uma case ali tem até um ginásio do pokémon sim o ginásio perto da minha casa é na igreja uma porra né eu cheguei lá e a bateria tava fraca e não dá pra você usar o gps quando a bateria tá fraca aí eu vi outros pokémon assim eu não conseguia pegar tá ligado eu falei puta cara que rolê mas hoje na fissura estaremos de um drink aqui delicioso pois vai é uma batida a batida pokémon que vai catuaba cara cruzeca leitinho condensado leite condensado morango meio limão e um copo cheio de gelo você coloca tudo no liquidificador e bate não tem muito erro tá ligado esse é um drink daqueles lá batida né botar aqui o gelo um pouquinho mais gelo essa receita ela é uma modificação da receita original que eu vi no site para drinqueiros que chamava juru louca juru louca era juru pinga mas eu falei não não vamos imitar tantos que os caras a gente vai fazer um catuaba como catuaba é menos doce que juru pinga apesar de ser doce pra caramba também vou colocar mais leite condensado aqui tem mais ou menos meia lata de leite condensado a gente vai colocar outra lata foda-se bota os seus morangos bota nossa mano o cheiro que subiu aqui já foi gostosinho né espreme um irmão pois vai ficar aqui é para espremer na mão mesmo irmão você vai dar só um black que eu pegar colocar esse copo de catuaba mas tudo bem cara eu nunca tomei catuaba na minha vida nossa você sabe que tem aquele pinpá aqui no cabeção tá ligado olha lá pra todos os efeitos tudo isso aqui é muito bom é aí tem que estragar um pouco eu acho que se a gente colocasse cocô aqui não ia ficar ruim o drink mas eu acho legal que assim todo mundo cara fala assim nossa eu tenho um pobre catuaba eu nunca mais bebo todo mundo bebe é porque é barato né cara e eu vou agora experimentar pela primeira vez na minha vida o cheiro é de coisa é meio que um cinzano sim é um cheiro de equívoco é foda né bicho beleza vamos colocar esse copo aqui nossa eu sinto que eu vou ficar rodando isso o resto da noite e aqui um shot de groselha groselinha eu gosto de groselha porque eu acho eu acho um ato bonito fazer groselha porque meio que não é como se todo mundo tomasse vamos bater e tem que bater aqui no 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 um brincadeira de criança olha calma 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 uma breve pausa eu achei que ia ser mais difícil ele só pegou o que destruiu tudo rápido é ainda porque o gelo tinha quebrado ele antes na porrada tá bom então a gente volta peguei ele de pau clica aí está pronto ó dá uma caralhada de pokémon dá pra você fazer um ginásio é um ginásio inteiro de pokémon aqui ó ah ficou bonitinho está prontinho aqui para degustar você vai ser o primeiro a degustar quem sabe esse daí você não deleta do seu celular vai que vai dar delicioso é gostoso delicioso um não chambinho é ó que delícia como a caralho nossa que da hora ele tem um gostinho de catuípes a tabinha ela daquele então tá aí para você aproveitar se você for maior de idade sim você não vai maior de idade não coloca catuaba pronto não vai passar a menor diferença se você for maior de idade que já tá um pouco cicatrizado aí da catuaba pode fazer sempre é ou você pode colocar vodica porque vodica e morena tá ligado pode substituir qualquer coisa pronto para você capturar seus pokémons tem que pegar todos inclusive eu tô ansioso para terminar o rolê dormir para eu pegar os pokémons por isso que a gente vai encerrar rapidinho aqui curta o canal se inscreva no vídeo e seja a gente nos comentários e assiste o vídeo aqui o vídeo tchau 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 tchau